Na manhã desta segunda-feira aconteceu no plenário da Câmara Municipal dos Vereadores do município de Rolim de Moura a sexta audiência da CPI da Energia. Aqui foram abordados e também a população trouxe documentação e reclamações confirmadas de possíveis abusos contra a empresa. O objetivo da CPI é apurar os fatos para que o poder público e a lei possa tomar providências para que a população possa estar deixando de ser lesada. O deputado estadual Ismael Crispim, vice-presidente da CPI, conta como está sendo feita a ação. Hoje é um dia para ouvir os reclamantes aqui de Rolim de Moura, do município vizinho, quem tem materialidade no processo para poder ser apresentado à CPI, porque tudo isso nós vamos somar ao processo que está em andamento, pôr no relatório para fazer, no final, um relatório substancial com condições de apresentar ao Ministério Público, à ANEL e aos órgãos competentes. São muitos os casos de clientes insatisfeitos com possíveis irregularidades por parte da concessionária, mas o que mais indigna a população é o descaso e a maneira como o consumidor é tratado. Eu não tenho a culpa que um medidor estragou, né? Aí tipo assim, se eles estão vendo que o medidor está estragado, eles têm que trocar por conta deles. Aí me coloca meu nome no Serasa, com 2.800 reais, aí cortaram a minha energia com o tempo, aí para mim não ficar sem essa energia eu tive que correr atrás e ir lá e parcelar essa dívida. Essa dívida parcelada ficou numa entrada de 300 reais e mais 12 vezes de 237. Foi criado no Estado umas leis protegendo o cidadão rondoniense, entre eles o corte de energia no final de semana, tirar o relógio sem prévio aviso, não se identificar na carta do cidadão. Então tudo isso já foi conquistado pela CPI da Energiza. Além disso, havia ao mês passado um aumento previsto de 14% a 19%, que nós tivemos um representante lá no Conselho da ANEL e esse representante defendeu o não aumento dessa energia no Estado. Com isso a Energiza perdeu mais de um bi na Bolsa de Valores. Além disso, a Energiza deve ir para o Estado de Rondônia, assumiu esse passivo junto a Seronde mais de um bi e meio e queria negociar essa dívida por 730 mil. 25% desse dinheiro é do cidadão rondoniense, é dos municípios que estão passando por dificuldades. Então nós não podemos acatar uma demanda dessa.